Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma gameplay de programação Eu já acabei de resolver esse problema aqui, 12.7.8 E eu fiz a gravação e acabou não gravando a tela inteira, gravou só um pedacinho da tela E daí eu tive que ajustar a resolução da tela para ficar em 100% Eu tinha dado um zoom em 150, daí ele só estava gravando um pedacinho, não deu certo Então, aí agora vai ficar um pouco menorzinho as coisas aqui em cima, embaixo ali Mas o que importa mesmo vai ficar em tamanho bom para enxergar no vídeo Então vamos resolver de novo esse exercício, o justificador 2 Nós temos alguns textos e queremos formatá-los e justificá-los à direita Então assim, você vai receber um número, que é o número de linhas Eu nem vou ler o problema, eu vou explicar aqui que é mais fácil E essas linhas aqui, ele pode ter espaço entre as palavras E pode ter espaço antes, né? Então aqui, eu posso ter espaços aleatórios aqui no meio, né? E vai ter várias palavras Daí aqui o número representa quantas linhas que vão vir Para terminar, ele termina com 0 Então quando o n for igual a 0, ele vai terminar Para a saída, eu vou pegar essas palavras Eu vou separar elas com apenas um espaço E eu vou justificar de modo que a palavra de maior tamanho, né? Fique do tamanho do texto ali Então aqui, ó, esse Juliette where Daí eu coloco espaços para ficar do tamanho daquele ali Certo? E daí também é para eu colocar um pula linha Entre os textinhos aqui, né? E aqui no último é só ter o pula linha padrão Depois o write, dá um pula linha e acabou Não é para ter dois Certo? Então é basicamente isso que eu tenho que fazer Então eu já tinha feito o código Que já está aqui, ó, né? Prontinho Eu vou fazer o seguinte Deixa eu dar um zoom aqui Eu vou apagar e vou fazer de novo Junto com vocês aqui, né? Deixa eu pegar e apagar tudo ele aqui Deixa eu dar um zoom maior aqui, beleza? É o seguinte Ele pede para ler um n e fazer E fazer enquanto o n for diferente de 0, né? Então você vai ler um n e você vai fazer processamento de n linhas Então, é let n Recebe Então, para eu pegar a primeira lá Vocês já sabem, né? Line.shift Eu consigo pegar o primeiro elemento do mirror array lines Só que o n, ele é um inteiro Então, faço a conversão para inteiros Beleza? Então eu vou fazer enquanto o n for diferente de 0 E daí, no final, né? Sempre faço a leitura de novo Para atualizar o valor do n Beleza? E o processamento eu vou fazer aqui dentro Tá? Agora eu tenho que percorrer n linhas Certo? Então eu tenho n linhas Que é aqui, ó Então eu vou pegar e vou chamar aqui For L começa em 0 Opa, é let, né? Let l começa em 0 Enquanto l for menor do que n L mais mais Então assim eu vou conseguir percorrer as n linhas que vem a seguir Então, para eu pegar essa linha Eu chamo let line Recebe Lines.shift Beleza? Então assim agora eu já tenho o valor da line Da minha linha Então eu vou pegar aqui, ó Eu vou fazer um teste É... Deixa eu pegar e abrir o console aqui F12 Vou abrir o console Beleza? Clear console history E não vou ter poluído com o que eu tinha feito da última vez, né? Então aqui eu vou pegar e fazer o seguinte Eu tenho a minha frase Eu vou jogar dentro de o... Aspas duplas É... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover todos os espaços excedentes entre as palavras E adicionar somente um Então eu posso fazer o seguinte Split com o espaço em branco Eu vou receber um array Array de... Palavras, né? E daí aqui, ó Onde é espaço em branco Ele vai me retornar Um... É... Uma string vazia Porque ele vai comer os espaços em branco E vai colocar o separador como sendo uma string vazia Então... Eu tenho um array Beleza? Como que eu faço pra eliminar valores do array? Eu posso usar um filtro, né? Aí... Uma string vazia responde pra falso Então se eu colocar Então se eu colocar if String vazia E colocar um console.log aqui Ele não vai imprimir Porque o... O string vazia é falso Então se eu falar String vazia é igual a falso Sim, é igual Se eu colocar 3 igual não é, né? Porque ele pode ser estritamente igual Mas não é Beleza Uma string diferente de vazia É igual a true? True Não, não é Então string vazia resolve pra falso String não vazia não resolve pra true Então pra resolver isso Eu vou fazer o seguinte É... Uma string não vazia É diferente de falso? Opa É diferente Mas uma string vazia É diferente de falso? Não, né? Então eu consigo usar o filtro O filtro ele mantém Os valores que são retornados como verdadeiro E elimina os valores retornados como falso Então se eu pegar Isso daqui, ó Que eu já tinha antes E der um Filter E usar O filtro ele recebe como callback Uma coisa que responde verdadeiro e falso Uma função que responde verdadeiro e falso Então eu vou receber A minha O meu elemento, né? E vou fazer o seguinte O elemento é diferente de falso? Se for diferente Por exemplo, ele tá no Romeu É diferente? Sim Então ele vai retornar o Romeu Ele vai ter uma string vazia Retorna É diferente de falso? Não Então Não vai retornar Vai string vazia Então aqui, ó Já tenho Só que eu não quero Um array Eu quero uma frase Separada com espaços Então no final Eu dou um join E daí eu junto com o que? Com espaço Beleza Então aquela frase lá gigantesca Usando essas operações Aqui Eu consigo A minha frase Bem certinha Filtrada Então line Recebe line Ponto split Ponto filter Ponto join Então salvando Beleza Tá aqui Certinho Então pra quem quer saber Como que faz aqui Pra Quando eu salvo Ele arruma tudo certinho Na identação Eu uso Uma extensão Chamada Pre Tier Acho que é Não sei como pronuncia É pre-tier 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 Alguma coisa assim Então daí eu uso Essa extensão aqui Beleza? Daí você consegue Configurar lá Que toda vez que salva Ele vai chamar Essa extensão E vai configurar aqui Pra vocês Também vocês conseguem Usar um json Pra vocês configurar O tamanho Mas Ou vocês podem mudar A configuração padrão Pra deixar Por exemplo Quantos espaços Vocês querem Quantos Enfim Tem um monte de configuraçãozinha Lá vocês podem Deixar do jeito Que vocês acham melhor Eles já deixam O padrão Que é como Os códigos São por padrão Pra A comunidade Usa Mas Eu gosto Um pouquinho De mais espaço Pra poder escrever Não gosto Dessas Muitas linha quebrada Aqui eu achei Legal Porque dá pra enxergar Bem o que está acontecendo Beleza Seguindo Agora eu já tenho Uma frase Essa linha Já é uma frase Beleza Tendo essa frase O que eu preciso Eu preciso fazer Eu preciso jogar essa frase Dentro de um array Por que? Porque eu preciso Fazer com que Todas elas estejam Juntas no final Eu preciso processar Todas elas Pra depois eu preciso Saber o tamanho Da máxima Pra depois dar uma Identação Não tem como identar Sem saber o tamanho De qual é a maior Frase do texto Não tem como saber Então eu vou fazer O seguinte Let Maior Recebe Zero E eu preciso De um let Da minhas frases Que é um array Beleza? Então Se O maior For menor Do que line.length O que acontece? Eu vou pegar E substituir O meu maior Pela minha Line.length Beleza? Aí assim Eu consigo saber Exatamente o tamanho Da maior frase Beleza? Mas eu preciso Armazenar também Essas frases Então essas frases Eu posso jogar dentro Do array Com push, né? Line Beleza? Então agora Eu já tenho Um array De linhas De frases O que eu tenho Que fazer? Eu preciso Fazer um processamento Para adicionar Espaçamento Antes Das minhas Frases, né? Cada uma Da minha Cada frase Eu preciso De um espaçamento Para ficar Do tamanho Do maior Então eu tenho Que fazer um novo For For Let L Que é a linha Começa em zero Enquanto L for menor Do que N L mais Mais Beleza? Aí Eu preciso Adicionar Tem um comando Se chama Repeat Então eu vou pegar Isso assim Se eu colocar A.repeat E colocar 1 Ele vai aparecer 1A 2, 3, 4 Beleza? E se eu colocar Zero Ele não aparece Nada Então se eu colocar Espaço em branco E chamar um Repeat 1 Ele vai dar Um espaço Então eu só preciso Mandar Dar um Repeat De espaços Para fechar O tamanho Da maior Frase Então eu vou Fazer o seguinte Frases No índice L Recebe Espaço Ponto Repeat Repeat Qual que é o tamanho Qual que é o tamanho De espaço Que eu preciso Eu preciso saber O tamanho O tamanho Da maior Menos O tamanho Da frase atual É igual O número De espaço Que eu preciso Não é isso? É só subtrair Esse menos Esse dá 2 Então é só subtrair É fácil, né? Então o Repeat É Maior Menos Frases No índice L Ponto Plenf Mais Então agora Já tenho os espaços É só concatenar de novo Com a própria frase Beleza Agora eu já tenho Um vetor De frases Espaçadinhas Eu preciso agora Imprimir Na tela Só que assim Se eu imprimir Agora na tela O que vai acontecer? Eu vou precisar De um espaço Em branco Aqui Tá Se eu tenho Se eu preciso Desse espaço Em branco E eu imprimir Sempre 2 Barra n Aqui no final Quando chega aqui Ele vai ter 2 quebra linhas Então em vez De eu imprimir As frases Agora Eu vou fazer O seguinte Vou criar um Overray Aqui em cima Let Vou chamar De Output Ele vai ser Um Output Vai ser um Array E eu vou jogar Essas minhas frases Dentro Desse Output Beleza Frases Output Ponto Push Aí eu jogo Frases De E Só que o seguinte As frases Elas são É um array Agora né Frases é um array E eu quero que elas Sejam um texto Então eu posso Dar um Join E eu quero que essas frases Sejam juntas Usando Eu quero juntar elas Com o pulalinha Então aqui ó Pulalinha Mais uma pulalinha Certo? É só pra vocês verem O que que tá acontecendo Console Console.log É frases E daí eu pego O frases Ponto Join Com o Barra N Certo? Se eu der um Ctrl Alt N Eu já colei Tá? Eu já colei Aqui a entrada Dentro do input Porque eu já tinha Resolvido antes Tá Vamos subir aqui E dar um Ctrl Alt N É L Não Não foi Definido L Não foi Definido Onde que Tanto foi Aqui ó É aqui Que não foi Definido Então assim ó Eu tenho Um Array De Frases E depois Quando eu dou Um Joy Com barra N Eu tenho Um Texto Espaçado Separado Com Barra N Então Era isso que eu queria Então eu tiro Esse Console.log Aqui E eu dei um Push Dentro do meu Output Beleza Terminou o processamento Fiz tudo o que precisava fazer Aí eu posso dar um Console.log Output Agora eu tenho Várias frases Várias frases Olha só Eu não tenho Barra N Depois do último Não tenho Eu não tenho Barra N Depois do último Eu só tenho Barra N Entre as palavras Join É para juntar E ele coloca O espaçamento Entre Então para eu colocar Pular linha Eu preciso Concatenar eles Então join No caso Juntar eles Com um Barra N Só que se eu colocar Só um Barra N Não vai resolver Ele vai Juntar com um Barra N Vai ficar tudo junto Vai ficar só Pular linha Mas eu quero que pule Duas linhas Entre eles Então Barra N Barra N Certo E pronto Eu acho que é isso aí Já está resolvido o exercício Então vamos testar Vamos no Debug Cola aqui Tira Aqui Aqui Opa Aqui também Tira E pronto Agora eu só copio A entrada Copia aqui Para a área de entrada Get Accepted Output E eu comparo Uhul Está idêntica Então vamos lá Vamos copiar A minha A minha solução Do problema E vamos ver Se funciona Acho que vai funcionar Aqui ele disse Assim Que era para comparar O falso Usando Diferente Igual Igual Mas eu não quero saber Se ele é estritamente Falso Não Eu quero saber Se ele responde Para falso Então Esse aviso aqui É relevante Para mim Então quando eu clicar Em enviar A gente vai ver Se a solução Funcionou Vamos lá em Submissões Então ali Foi aceito Eu já tinha resolvido Antes Já tinha sido aceito Daí foi um código Um pouquinho diferente Dessa vez Mas Ambos foram aceitos Então é isso pessoal Vou deixar aqui Se vocês quiserem ver Agora Uma última vez O código Então é isso pessoal Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Fui